Pessoal, é o seguinte, no vídeo passado do God of Ragnarok aqui no PC, eu errei em uma coisa e o pessoal me cobrou muito nos comentários e eu tô aqui pra corrigir e consertar esse erro meu, tá? Foi um erro meu por não jogar muito no PC, eu sou acostumado a jogar no console e eu tava fazendo aquele vídeo no PC e acabei esquecendo de colocar essa parte aqui em cima, ó, isso aqui, que são as estatísticas de como o game tá rodando que é muito importante pra galera do PC. Então eu tô corrigindo, tô fazendo um vídeo novo, tá? Vou continuar de onde eu estava no primeiro vídeo e agora a gente vai acompanhar. Tá bom, meus amigos? Obrigado pelo toque, valeu. E agora eu espero que vocês consigam acompanhar com a mesma configuração do vídeo, não mudei de PC, é a mesma coisa. Então dá pra vocês acompanhar direitinho aí como que o jogo está rodando, tá bom? Por aqui. Simbora. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É, a gente vai? Agora não. Agora não. Temos que visitar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem me chama o círculo de proteção? Você. Então você me... Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Hum. Meu, é, o pessoal que acompanha, é, um pouco mais das lives e do meu trabalho, sabe o quanto que eu jogo no PC, né? No PC, no console. É só falar, pai. Agora. Nista. Então, às vezes fica até difícil, né? Lembrar dessas estatísticas aqui. Fogo à esquerda! Jogo bom, né? Adoro esse game, cara. O cara é doido. Boa. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, é, toda a configuração completa. A gente ouviu os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço. Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você tá falando. Hã? Uma ilusão do Fimbo Winter, talvez. Eu já vi. Tinha assim, tinha luz. Então, eu vou deixar a descrição completa aí da minha configuração, na descrição do vídeo. Se quiser acompanhar, beleza? Meu PC não é um PC dos mais tops, assim, é uma configuração mediana. Acredito que é a configuração que grande maioria do pessoal do Brasil tem, né? Que sangue é esse? É o seu, Matheus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrascando. Então, vamos continuar ali. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. E é bom que agora vai chegar uma das melhores partes, né? Desse jogo. O menino tá muito esperto, né? É, louco. Eu não queria. Que patada, hein? Matou a mãe deles. Ah, tá. Outra coisa importante é o seguinte. Eu tô jogando e gravando no mesmo PC, tá? Isso aí é importante aí, pra vocês terem uma noção. Eu sei que... Eu acho que a gravação não consome tanto, assim, mas consome alguma coisa, né? Eu acho que a gravação não consome tanto, assim, mas consome tanto, assim, mas consome também. Poxa! Poxa! Cuidado atrás de vocês! o amor amor a dificuldade tá no difícil ainda tá joga caramba é ruim a vida né eu sou muito cara consome muito essa dificuldade aqui e aí é isso morreu boa garota nossa vários desses caras cara o combate é muito bom né você é doido adoro cara eu queria que o tempo de tira ainda funcionasse para gente sair de midgard o fim do winter afeta todos os erros tá mas será que ia ser pior do que aqui eu não sei voltamos já estamos de boa você não tá assustada você é uma garota corajosa boazinha e corajosa isso aí ele é bom com elas mas não é surpresa ateus só tô vendo a cama sim senhor vai tá tudo pra cama tá tudo guardadinho aí tudo de boa né só ir dormir vai filho vai onde que pera aí aqui foi onde eu vim né é isso eu tô louco e ó venha pra casinha agitado até demais mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida já faz um tempo que tá com a gente se é o que quer dizer ah bom é só o cansaço imagino caçar servos é sempre a mesma coisa como é que você fica cansado e nunca dorme existem outros tipos de cansaço rapaz verá quando for mais velho vai atreus dorme dormir vou dormir também descansem bem caras as coisas sempre são melhores de manhã será que de manhã melhora pode ser que piore né o que foi isso seu arco tem o arco perigo vem que jeito de chegar aí quem é você e eu trouxe hidromel e você não vai gostar da minha companhia com certeza a gente vai conversar bastante e aí eu não Risco eu não quero dizer que aqui você não vai gostar da minha companhia aqui eu não acredito que tá com certeza que do que você não quer dizer que do que realmente é certinha e que vem aqui é uma missão que você precisa ter um momento e vamos fazer um momento 70 para você com certeza eu fiz de encontrar um momento a primeira vez eu não sei que você precisa ter um momento Bela casa. Esse jeito de fechar a porta. Bom que a mesa aguentou, hein? Reunião de cavaleiras. Vai, Kretz, toma, toma. Podia ter dito antes de eu servir... Porque está aqui. Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Que dublagem é essa, hein? Serra louco. Olha o homem aí. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Sim. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que eu quero. Toma aí de todo mundo, hein, Odin? Que tal paz? O que o deus da guerra aposentado acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. Olha a cara da terça. E eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. Entregou o menino. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos que... Entregou o menino. Vou melhorar a proposta Pode ficar com o prisioneiro Que roubou de mim Isso mesmo, eu sei que está aqui Em algum lugar, seu velho malandro Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo Olha ele aí, meu velho parceiro de crime Ele está mais mago Ele mexe até mesmo quando diz a verdade Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo Não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom Você vai gostar dessa proposta Eu resolvo sua dívida Com a minha ex Tiro A freia do seu pé Seu Filho fica Seguro É o que você quer Não é? O que me diz? Proposta boa, hein? Não Ai, crizas Seja rápido Tentou, né? Até que enfim Olha o peso O que? Eu te esperei por isso Você não vai estar aqui A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve seu sangue Pelo que tirou da minha família O que? Você vai ver Isso foi pelo Baldur Agora quero ver o famoso atacante Vamos começar já assim Eu quero tirar o restinho Eu quero tirar o restinho de vida aí Eu nunca joguei essa dificuldade aqui não Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa Não posso? Tem um machado? Não Eu não queria lutar com seu irmão Haha, não importa Droga Não se segure É um insulto Boa Você é um inútil de merda Você envergonha os meus filhos Não acredito que perderam pra você Calma, garota Tá de boa Tranquilinha E assim eu posso saber da coisa do fantasma de Esparta? Hum Então sabe do que eu sou capaz É o que eu Toma Agora é assim, hein Agora sim, é uma luta Calma Como é que você Oh, louco, hein Eu queria ver suas lâminas Mas elas não veem quando você chama É Elas não veem Tem uma vidinha ali Deixa eu pegar Quero ver o monstro em você Calma Boa Você tem que ser melhor que isso Calma É, louco Machado não dá, filho Se você É Agora Outro mioninho aí É outro nível também, né E é uma luta boa pra gente testar O PC, né Tá lutando muito bem, cara Tô adorando Eu tive a oportunidade de conhecer o dublador Do Thor O Gabriel Mano Era muita gente boa É muito bom você ouvir a voz Dele Tipo assim, pessoalmente Você imagina o cara no jogo Que da hora Muito da hora Que da hora Que da hora E o Ricardo Juarez Que é o nosso querido Kratos Já conheço há algum tempo Também Nossa Até louco Ai Agora eu vacilo É uma honra conhecer esse povo Muito da hora Muito da hora Calma Meus filhos não perderam pra isso Me mostra quem você é Boa Isso aí é da animação, né Por causa de sorte Ah, tô jogando com o controle e tal Você acha que pode vir aqui Virar papai E ter uma segunda chance Não é assim que funciona Você é um destruidor Como eu Quando acontecesse pela primeira vez Mano Foi, mano Ah, não Eu digo quando acaba Eu não vou embora Até ver o tal Matador de deuses Levanta Levanta Calma Agora eu vacilei Esse é o deus que matou um panteão Porque ficou magoado Ai, droga Vacilo Nossa, que vacilo Começou a lutar Esse é o homem que derrotou o Sigrun A rainha valquíria É, isso pra quem platinou o jogo, né Esse é o deus estrangeiro que venceu o Baldur Agora sim, hein Boa, garota A primeira vez que eu joguei era mais difícil Mas tá bem tranquila Isso é pelo Modi Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de Paiva Você é louco O que? Não importa Você é louco Eu tô sacando pra sua opinião de pai Eu quero ver o deus da guerra Agora você mexeu Agora você Agora Agora Droga, a Ganty aqui pro lado O que é isso? O que é isso? Essa foi muito vacilo, hein? Muito vacilo! Bora! Esperto! Mas isso não mata! Não, né? Ah! Tá com medo de sujar as mãos! Tô não, filho! Tô aqui na ativa! Tô aqui na ativa pra... Droga, caramba! Calma! Tendo esperado por isso, né? Onde está a atenção pela luta? Aonde? Aonde está? Já entendi porque os meus filhos perderam pra você! Mesmo nessa... Sua forma fraca! Mas eu... Não sou como eles! Quanto ao seu filho... O pai de todos tem planos pra ele! Boa, crentão! Olha ele aí! Esse é o deus da guerra! Sua dívida de sangue tá paga! Até mais! E o detalhe, o sangue se curando ali, né? Demais! Cê é louco! Freitons! É o Sindri e o Brock! Foi uma luta e tanto! Pra casa agora! O Dean está com o Atreus! Ah não! Vou preparar o canal! Vamos lá então! Não é longe! Tá! Então gente, deu pra entender! Deu pra ver mais ou menos como está rodando o game aí, né? Vamos mostrar aqui as configurações pra vocês que também me pediram! Vamos lá! Jogabilidade... Aqui ó! Dificuldade no que eu tinha falado pra vocês! Mas o que importa é... Aqui são os gráficos, né? Então... É... RTX 2070 Super! Calidade! V5 desligado! É... Taxa de quadro! Ah! Limite de quadro! Tá desligado! Tá! Reflexo ligado! DSL! Tudo no Ultra aqui! De boa! Dá pra vocês entenderem aí e ver qual é... Que eu rodei o game! Fechou meus amigos? Por enquanto é só isso! Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos! Um beijo enorme no coração! E valeu! Até a próxima!